Shalom povo de Deus, graça e paz. Há um hino no cantor cristão que fala muito ao meu coração. E nesses dias eu lembrei dele e eu queria compartilhar com vocês. É o hino Castelo Forte, que diz assim Castelo Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo o transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás. Com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que igual não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos. Mas nosso Deus, socorro traz e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz. Senhor dos altos céus, sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados. Não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está. Vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza. E nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens mulher, embora a vida vá. Por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Castelo forte é o nosso Deus.